Irado Eu não tentaria Não, é claro que você não É isso aí Une, une, ter Escolhi você Não, é claro que você não tem Não, é claro que você não tem Não, é claro que você não tem De virar heróis Não, é claro que você não tem Não, é claro que você não tem Não, é claro que você não tem Urpa eletromagnético Sinistro Trabalho pro Ultra T Tem uma ideia melhor Mas precisa confiar em mim A vida do seu avô depende disso Mas o que é aqui esse bichinho? Tectoide Versão brasileira A vida dela arte riu Outra é terra Tchau, tchau.